Oi gente, eu sou a Ju e hoje estou aqui para gravar uma tag na Valina para vocês. A tag que eu escolhi eu vi no canal da Paola, do Livros e Fuxicos, e é a Christmas Cracker. É uma tag que consiste em relacionar as perguntas com livros com temas natalinos. Lembrando que essa tag foi criada nos Estados Unidos, né, então ela é toda relacionada ao Natal de lá, que para a alegria deles, né, se passa no inverno, né, então tem toda essa coisa com neve, com lareira e tudo mais. E eu confesso para vocês que meu sonho, meu sonho é passar um Natal num lugar onde neva. Quem sabe um dia eu ainda realize esse sonho, não é mesmo? Então vamos lá para as perguntinhas. A primeira pergunta, um livro com capa relacionada ao inverno? Eu procurei aqui no meu site, não tinha muitas opções, aí eu acabei pegando as Joias de Manhattan, que é da editora do Bertrand Brasil, que é esse aqui, que eu não sei se dá para vocês verem certinho, mas está nevando na capa, né, tem essa moça com esse casaco de inverno pesado, e tem a neve, né, os bloquinhos de neve. E esse livro se passa no mês de dezembro, né, com a história de três irmãs. Para resolver os problemas financeiros, elas decidem cometer um assalto, né, assaltar um banco, um banco de uma loja de joias, né, e roubar todas essas joias e vender e viver feliz isso para sempre. Mas logicamente não é isso que acontece e dá tudo errado, principalmente porque uma delas se apaixona por um policial. A história é muito legal, eu gostei bastante desse livro, tem resenha no bloco, vou deixar aqui embaixo para vocês. Então, primeiro item, eu escolhi o livro As Joias de Manhattan. Segundo, um livro que você compraria para dar de presente de Natal. Dei uma pensadinha e escolhi um dos meus livros preferidos relacionados ao Natal, que é O Clube do Biscoito, da Anne Perlman, e esse livro é muito lindo. É da Bertrand Brasil também. Esse livro conta a história da Marnie e de um grupo de amigas, né, que elas sempre se unem para cozinharem biscoitos, para conversarem sobre a vida. Cada uma delas passa por determinadas situações, por coisas não tão felizes, né, por problemas e tudo mais, e elas compartilham e se ajudam demais durante o livro. E tem receitinhas de biscoitos maravilhosos com tudo, e eu quero fazer uma dessas receitas, quem sabe não seja um vídeo aqui do canal. E o livro é muito, muito bonito e eu com certeza compraria para dar de presente de Natal, porque eu acho que é uma história super válida e é maravilhosa. Se você ainda não leu, leia, porque vale muito a pena. Terceiro, um livro com tema festivo. E eu acabei escolhendo o que eu tô lendo agora, esse eu ainda não tinha lido, que é o Anjos à Mesa, da Death McComber. Esse é da Novo Conceito, já é um livro antigo até, acho que já faz uns 4 anos que esse livro foi lançado, se eu não me engano. Não é um livro recente, mas eu ainda não tinha lido e ele tava parado aqui na estante, e eu peguei pra ler e tô gostando muito, muito muito. E o Anjos à Mesa vai contar a história do Anjo em Treinamento, que ele acaba flechando um casal, juntando um casal meio assim, imprevisível, e a partir daí muitas coisas vão acontecendo. E a história se passa na época de Natal, e o pano de fundo são as decorações natalinas, o clima natalino é muito bonitinho, eu tô gostando bastante. E pode ser que eu fale sobre esse livro aqui no canal pra vocês, então esse é um livro que eu escolho com tema festivo, um tema natalino. A quarta pergunta. Um livro que gostaria de ler confortavelmente em frente a uma lareira? Não dá pra imaginar com esse calor, mas se eu estivesse passando meu Natal num lugar onde neva, como eu gostaria, um livro no momento que eu gostaria de ler, assim, bem confortavelmente em uma lareira, é o Era Uma Vez no Passado, da Nora Roberts, que tem duas histórias desse livro, eu ainda não li, e vocês sabem que eu amo Nora Roberts. Não se trata de um livro com tema natalino, né, pelo que eu entendi, as histórias não se passam no Natal, mas são duas histórias sobre amor, sobre família, sobre relacionamento, e eu acho que tem tudo a ver com esse clima, e seria maravilhoso poder ler ali, me confortável, meu chocolate quente, meu cobertorzinho, obviamente num lugar bem frio, né? Então o que eu escolho pra ler confortavelmente é esse aqui, que Era Uma Vez no Passado, assim, duas histórias. 5. Um livro que gostaria de ler durante a época natalina? Tem um livro que eu gostaria muito de ler esse mês, muito, eu já tentei, é de todas as formas, ela tem que comprar o e-book desse livro, porque o livro físico eu achei muito caro, que é o livro Dom de Natal, da Nora Roberts também, que é maravilhosa. Infelizmente eu não consegui achar em nenhum lugar esse livro, eu tentei comprar no mercado o livro, uma moça falou que tinha, paguei o livro, e ela me enviou vários livros da Nora, mas nenhum deles era esse. Então se você tem o e-book, né, que o livro físico tá muito caro, ou se você tem o livro físico pra vender, que eu não interessei mais, camarada, entre em contato comigo, que eu tô super afim de ler esse livro, eu gostaria muito de ler agora em dezembro, mas eu acho que não vai ser, infelizmente não vai ser possível. Sexta pergunta, um livro que é tão bom que dá arrepios, eu achei interessante essa. E eu escolhi, existem muitos livros que eu amo, que eu acho maravilhosos, que dão arrepio, mas eu escolhi Sr. Daniels, da Brittany C. Cherry, que eu achei uma história tão fofa, tão linda, quanto a história de uma personagem, que ela perdeu a irmã dela, né, a irmã gêmea, e ela não consegue mais ficar com a mãe, porque a mãe toda vez que olha pra ela, lembra da irmã, que tinha aquela coisa da irmã-cela preferida, e ela acaba indo morar com o pai, só que o pai já se casou novamente, tem uma nova família com os filhos da esposa, né, e a situação é difícil, e ainda por cima ela se apaixona pelo professor do colégio, e esse romance, infelizmente, não pode acontecer, né, porque existem normas, existem regras, né, ele é mais velho e tudo mais, e as coisas começam a dar um pouquinho errado, mas o livro é muito, muito bonito, porque além de tratar do romance, essa coisa linda do romance, trata dos relacionamentos familiares também, de perdas, de superações e tudo mais, e é uma história linda, um dos meus livros super preferidos, e se você ainda não leu, eu recomendo muito que você leia, tenho certeza que vocês vão gostar. E a sétima e última pergunta, é um livro que você gostaria de ganhar de Natal? Lógico que a lista sempre é infinita, né? Mas existem alguns livros que eu gostaria muito de ganhar de Natal, que são os livros da coleção, do Lee Child, que é o segundo e o terceiro, o segundo e o terceiro, acho que o quarto livro da série, que eu não tenho, que são esses aqui, vou deixar os nomes e as capinhas aqui pra vocês verem, e eu queria muito, 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 porque é a série com o personagem Jack Reacher, né, e eu sou apaixonada por esse personagem, eu gosto muito, 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 então eu queria ter a série completinha, sabe? Infelizmente, essas eu ainda não comprei, então são os livros que eu gostaria, sim, de ganhar de Natal. E essa foi a tag que eu trouxe pra vocês hoje, nessa semana, de vídeos natalinos, onde nós estamos tendo vídeos todos os dias, né, de segunda a sábado, vai ter vídeo novo todo dia no canal, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora aí, pra você receber os próximos vídeos, e eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando, né, dos vídeos, e se você tem sugestão de vídeos, coloca aí embaixo também, que eu vou anotar todas. Se você ainda não me segue nas redes sociais, muda isso agora. Comece a seguir os links que estão todos aqui embaixo. Um super beijo pra todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!